Vamos dar início ao leilão de hoje. Vamos trabalhar do lote número 1 ao lote número 48. São veículos recuperados de financiamento pelo banco Santander. Lembro também que o IPVA 2024 está pago. É Santander vendendo. Lote 1 na tela, Volkswagen Virtus 2021 em leilão. Tá na passarela o Virtus. Já começamos bem, olha aí. É, Enriqueta. Bom dia, bom dia. Já começamos bem. E sabe o que que vem no porta-luvas? O que que tem lá? Manual e chave. É isso mesmo, piloto. Manual e chave reserva conservadíssimo. Olha só, tá filé. Tá bom de lata. Tá igual a gente. Que filé, hein? Bom de lata. Aí, é o lote 1. Virtus 2021 em leilão. 50 mil reais eu tenho oferta de batatais. 50 mil e quinhentos eu tenho a Manicá Paraná, que ainda mais. 50 mil e quinhentos a oferta por enquanto. 50 mil e quinhentos. 50 mil e quinhentos reais a oferta. 51. 51 e quinhentos também. 50 mil e quinhentos eu tenho. Alô, Magrão, bom dia. 51 e quinhentos eu tenho. E que ainda mais? 51 mil e quinhentos reais a oferta. É o lote 1 na tela. Virtus 2021 em leilão. 50 mil e quinhentos eu tenho 52. 52 a oferta é Guarulhos. 52 eu tenho 52. E quem ainda mais? 52 mil reais a oferta por enquanto do Luma. Alguém mais? 52 a oferta é online. 52 eu tenho 52. 52 eu tenho mesa. A oferta é online por enquanto. É o lote 1 na tela. 52 mil reais eu tenho Guarulhos. E se não mais eu tô pegando o condicional do Luma. 52 a oferta por enquanto. 52. 52 eu tenho online. O louco confere aí. É manual e chave reserva? É isso mesmo? É isso. Manual e chave, o louco. É isso aí. Manual e chave reserva no Porta-Luba, meu amigo. 53 mil reais eu tenho o São Caetano mandando oferta. 53 a oferta por enquanto. 53 mil. 53 eu tenho. Pegando o condicional do Luma. 53 a oferta por enquanto. 53. 53 eu vou acolher como lance condicional. Do de duas. Ninguém mais. E 53.500. 53 e 500 também é de Pertioga. 53 e 500 eu tenho. E se não mais é condicional do Luma. 53 e 500 a oferta por enquanto é online. E se não mais é condicional. Do de duas. E 53 mil e 500 reais a oferta online. Se ninguém mais. 53 e 500. Online é condicional. 53 e 500. Lote número dois. Nissan Kicks. SV CVT 2020. Ele não. Tá na Passarelo Kicks. Olha o louco. Olha aí que vida, hein? É só coisa boa, Henrique. É Santander. É Santander vendendo. Tá à procura de um SUV. Olha aí. Filé de lataria muito bem conservado também. Câmbio automático. E ainda vem com manual. É isso aí. 47 e 500 reais. A oferta online 48 e 500 online. 48 e 500. A oferta online briga do 48 e 500. É de Vitória de Santantão. É Pernambuco. 49 e 500 eu tenho. 50 e 500. 50 e 500 eu tenho. 50 e 500. Ó, dá um zoom aí no paralama traseiro. Lá de esquerdo. Dá um zoom ali. Só pra mostrar que tá raladinho pra galera. Chama no detalhe. Chama no detalhe pra galera aí. É no detalhe. E tem manual também, Henrique? Vem com manual? Tem manual? Vem com manual, meu amigo. O louco. Aí, ó lá. Manual no porta-luvas SUV em leilão esperando por você. Kicks 20 e 20. É leilão. 51 mil reais eu tenho. É Cuiabá e Mato Grosso mandando oferta. E 500. 51 e 500 eu tenho na plateia. 50 e 500. Comigo, plateia oferta. Por enquanto, pode dar uma ré. 50 e 500 eu tenho na plateia oferta. 52 online. Voltou Cuiabá. Voltou Mato Grosso. 52 eu tenho 52. 52 oferta online. 52 mil reais online eu tenho. E se não mais eu tô pegando o contional. 52 e 500. 52 e 500 eu tenho lá no fundo. 52 e 500 a plateia oferta. Por enquanto? Kicks 20 e 20. Ele não. 53 online. 53 oferta online. Por enquanto? Tô lhe uma. Quem dá mais que 53 e 500. 53 e 500 voltou a plateia. 53 e 500 eu tenho na plateia. 53 e 500 eu tenho e vou vender. 54 mil online. 54 mil online eu tenho e vou vender. Tô lhe uma. 54 mil oferta online. E se não mais e 500 voltou. 54 e 500 a plateia e vou vender. Tô lhe uma. 54 e 500 comigo. A plateia oferta. 2 e 2. E 55 online. Tô lhe uma. 55 mil reais eu tenho 55 e 500. Tô lhe uma. Também online. 55 e 500 oferta online. 56. 56 online. Tô lhe uma. 56 oferta online. 56 eu tenho e vou vender. Tô lhe duas. Dão mais e 500. 56 e 500. Tô lhe uma. 56 e 500 a plateia. 57 mil. Uma. 57 mil online. É de São Paulo. Oferta 57 online eu tenho e vou vender. Tô lhe duas. Tô lhe uma. Tô lhe uma. Tô lhe 500. 57 e 500. Tô lhe uma. 57 e 500 eu tenho na plateia. 57 e 500. Tô lhe duas. É o LAT2. 57 mil e 500 reais. Comigo e 8 online. Tô lhe uma. 58 mil reais. Voltou online. 58 mil online eu tenho e vou vender. Tô lhe duas. Tô lhe mais. E 58 mil. A oferta online. Se não mais. 58 mil. Online. Vendido. 58 mil online. Lote número 5. Volkswagen Jetta. Highline 1516. É leilão. Este veículo constucrível de sinistrado no documento é sinistro. Mas é bonito, hein? Rapaz, sinistro seria eu chegando de fora no carro desse. Rapaz. Ai, Jesus. Vou falar pra você. É máquina, Henrique. E esse aqui você pode falar. A voa, né? A voa. A voa, não a voa? A voa. A voa, teto solar, bancos em couro, mais confortável do que abraço de vó. E qual que é a cor dos bancos? Fala pra mim. Qual que é a cor da interna? É vanila. É vanila. E tá bonito, conservadíssimo, filé em leilão. Tá à procura de um Jetta? Jettão. É, olha aí. Highline 1516 é leilão. Eu tenho oferta de 48 mil. 48 mil reais. Eu tenho 48 mil. 48 mil de 500 eu tenho de São Paulo. A oferta online de 49 mil. Online de 49 mil. A oferta online de 50 mil. 50 mil de 500 também. Online de 50 mil de 500. A oferta online de 50 mil de 500. Teto solar funciona tudo. Olha aí. 50 mil e 500 reais. A oferta por enquanto online do Luma. Quem dá mais? 50 mil e 500 eu tenho. E um. 51 entrou. 51 comigo. A plateia laranja. Algodó. 51 e 500 é online. 52 eu tenho. 52 a oferta online de 50 mil. 52 online do Luma. Quem dá mais? É o lote 5 Jetta Highline 1516 e 500. 52 e 500 a plateia envolvendo. Do Luma. 52 e 500 eu tenho. 52 e 500. 53 online. 53 mil reais online. 53 e 500 também online. 53 e 500 online eu tenho e vou vender. Do Luma. 53 e 500 a oferta online. 54 mil. 54 mil de Santo André. Do Luma. 54 mil reais eu tenho online. 54 eu tenho e vou vender. Do de duas. Não mais. E 54 mil a oferta online. Se ninguém é mais 54 e 500 online de São Paulo do Luma. 54 e 500 eu tenho oferta online. 54 e 500 eu tenho e vou vender. Do de duas. São Paulo. E 54 e 5 online. Foi bom, né? Era. Ontem deu show. 55 mil. Uma. 55 é São Caetano do Sul. 55 mil reais eu tenho e vou vender. Do de duas. Não mais. E 55 mil. A oferta online. Se não mais. 55 mil. Vem e mais. Vendido. Online. 55 mil. Tchau. Lote número 6. Volkswagen Tigros. Highline TS1920. Leilão. Tá na passarela. Olha aí o Tigros, hein, meu? Bonito, hein? Aí sim. O que eu mais gostei foi da cor, mas eu quero saber agora. Agora eu quero ver você falar a coisa desse carro. É, rapaz. Fala aí. Não é zarcão? Não. É o marrom bonito isso aí. Olha lá. É o marrom metálico. É bonito. É o marrom glacê. Ficou bonito. Ficou bonito isso aí, olha lá. Bonito, hein? E ficou muito bonito também junto com composê da interna. Olha aí. A interna conservadíssima também. E quem que tá no piloto? Tinha que ser o Mojado, né, Mojado? Alô, Mojado, gente divina. É máquina, ele vem no toque, meu amigo. Não tem jeito. T-Cross Highline 1920. IPVA pago é Santander vendendo. 80 mil reais eu tenho oferta online por enquanto 80 mil. 80 mil reais eu tenho de São Paulo oferta e que ainda mais? 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, online. 80 mil reais eu tenho de São Paulo e que ainda mais? É o lote 6 empregão de Cross Highline. 1920 em Leão, 80 mil reais. Eu tenho 80, 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 80. Eu tenho 80, eu tô pegando condicional. Ua, 80 mil reais a oferta online. 80 mil reais online eu tenho. Se não mais é condicional, duas e duas, vinha mais. E 80 mil reais a oferta de São Paulo. Se não mais, 80 mil online. Vinha mais, tempo, é condicional online, 80 mil. Lote número 7, Ford KS 1.01919 em Leilão. Sistema de revestimento danificado, banqueiro de suspiro da água danificada também. 20 mil e 500 reais a oferta online do carro. 20 mil e 500 eu tenho 21 mil. 21 mil reais eu tenho a plateia oferta aplicando 21 e 500. 21 e 500 é de marrom, 22 voltou. 22 mil reais eu tenho 22 e 500 eu tenho 23. 23 entra online, 23 e 500 online. 23 e 500, 23 e 4, 24 mil reais eu tenho a plateia oferta aplicando 24 e 500. 20 e 500 a oferta do carro. É o lote 7 empregão, Ford KS 1.019 em Leilão. Sistema de revestimento danificado, 25 mil. Campo Belo, Minas Gerais, mandando oferta 25 mil reais eu tenho 25. 25 mil online eu tô pegando condicional. 25 mil reais a oferta online. 25 mil reais eu tenho online, se não mais é condicional. Tone duas, não mais. E 25 e 500, 25 e 500 eu tenho de branco. 26, 26 e 500 eu tenho 27 mil. 27 mil online, 27 mil reais a oferta online do carro. 27 mil online é condicional. Uma, 27 mil reais eu tenho oferta online. 27 eu tô pegando e 500 voltou. 27 e 500, Cavaleiro de Preto. Tone uma, 27 mil e 500 a plateia. 27 e 500 eu tô pegando condicional. Tone duas, ninguém é mais. E 27 mil e 500 reais comigo a plateia oferta. Se não mais 27 e 500 comigo a plateia. É condicional de preto na segunda, 27 e 500.